Agora a gente vai falar sobre socorro a vítimas de acidentes. Rapidez no socorro no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. Um sargento do Corpo de Bombeiros criou método de capacitação para socorristas que vai ser um modelo implantado aqui no nosso estado. Talvez você não esteja entendendo muito o que eu estou dizendo, é meio genérico, mas na reportagem que a gente vai mostrar agora, você vai entender do que se trata. Foi durante o trabalho que o sargento da Laval e do Corpo de Bombeiros de Maringá percebeu que poderia criar algo novo em uma situação muito comum para os profissionais da área. O resgate de vítimas de acidentes de trânsito. Eu trabalhei muito tempo na área operacional, então eu atendi muitas ocorrências no salvamento veicular. Então eu percebi que tinha uma lacuna ali que poderia ser melhorada, que é a parte de capacitação profissional. Eu venho trabalhando há muito tempo na área de capacitação, eu ajudo aqui o nosso grupamento quanto a isso. Eu percebi que nós poderíamos melhorar ainda mais o nosso atendimento, principalmente na qualidade e no tempo de resposta. Foi a partir daí que no mestrado dele na Universidade Estadual de Maringá, foi desenvolvida a monografia chamada de ProSalve, um modelo de capacitação profissional no salvamento veicular, com aprimoramento e criação de técnicas para salvar vidas. Durante o processo, o método foi testado e os resultados foram muito positivos. Fiz a proposta da nova metodologia e fiz o comparativo do que estava sendo feito até então com o método que eu proponho até agora, atualmente. E nós verificamos através do experimento, que ele é prático, é feito com equipes de resgate, com ambientes simulados, que o método funciona tanto na parte qualitativa, a eficiência, quanto na parte quantitativa, que é a diminuição do tempo de resposta. A ocorrência, ela transcorre de forma mais rápida. O sargento explica que, no modelo proposto, durante um acidente de trânsito, por exemplo, que necessite do desencarceramento das vítimas, nem sempre é preciso cortar os veículos, podendo preservar também o bem das pessoas. Em todo o veículo, ele precisa ser cortado. Então, tem métodos ali, usando chave de ferramenta, a parafusadeira, a gente cria os espaços, que o desencarceramento é isso. Nós chamamos de arte de criação de espaços. E os resultados obtidos nesses dois anos de mestrado, muito em breve poderão ser vistos na prática. Isso porque o modelo foi adotado como política pública aqui no estado do Paraná. E agora, qualquer equipe de resgate, mesmo de fora do Corpo de Bombeiros, poderá utilizar esses métodos nos resgates a vítimas em veículos. Para o sargento, um orgulho enorme. É muito gratificante saber que foram dois anos de pesquisa e ele fugiu da gaveta. Ele poderia muito bem ter sido engavetado. Mas, com o apoio, tanto da Universidade Estadual de Maringá, quanto do nosso comando, ele pode ser, então, implementado. Isso vai surtir um resultado para a sociedade. Que é o nosso objetivo principal aqui, o atendimento a essas vítimas. Então, ela tendo uma qualidade maior no atendimento, ela vai ter uma sobrevida maior também. Isso aí, alteração de padrões que vão trazer, com certeza, uma alívio e tanto, uma agilidade no trabalho do socorrista, mas, principalmente, a vida de quem precisa desse socorro.